É um absurdo, esse tênis aqui tem duas placas de carbono. Oi, eu sou o Rodrigo Machado e estou aqui para apresentar um modelo de tênis muito diferente do que a gente está acostumado. Depois da onda da placa de carbono, a gente viu o crescimento de vários modelos, várias opções com essa tecnologia, mas a Adidas resolveu exagerar e criou o modelo Prime X, que ultrapassa todos os limites quando o assunto é tecnologia. Desde a sua primeira edição, ele foi proibido para utilizações em competições oficiais da World Athletics e também do Mundial de Ironman, porque esse tênis tem uma altura de entressola de 50 milímetros, sendo que o máximo permitido é de apenas 40. E além disso, o tênis também vai ter duas camadas de elementos rígidos. Antes eram os Energy Rods e agora são duas placas de carbono, mas aguenta aí que daqui a pouquinho eu te explico melhor como é que funciona essa nova tecnologia. Bom, para começar, temos aqui um cabedal também muito diferentão, é o Strang, que nada mais é do que fios entrelaçados em todas as direções, ele é feito em uma única camada e vai ter alguns espaços aqui por onde o ar passa, mas ele sim é um material mais rígido, não tem elasticidade, ele vai ter uma densidade de fios totalmente variável de acordo com a parte do tênis. Então aqui na parte do toe box, a gente vai ter um pouquinho menos de fios para facilitar um pouco a ventilação e vindo mais para as laterais e para o calcanhar, a gente vai ter muito mais fios, o que dá um nível de rigidez e também de resistência muito maior. O sistema de amarração também vai ser bem diferente, ele vai ter três passadores aqui na região do médio pé e depois vai ter uma peça plástica com os outros dois furos. É um sistema mais limitado, não temos aqui uma opção tão grande assim de amarração, talvez isso traga algum problema na utilização, a gente vai descobrir, mas é um sistema aí que vai ter que se adequar a esse cabedal que também é muito diferente, então seria bem complicado fazer um sistema de amarração tradicional aqui. Tradicional é o cadarço, é o mesmo utilizado em toda a linha A de zero, ele vai ser fininho, não vai ter elasticidade, mas segura muito bem a amarração, é até difícil depois de você conseguir desfazer o nó. A língua do tênis, ela vai ser feita numa pecinha aqui, um material um pouquinho mais elástico para facilitar o calce e ela é totalmente integrada ao restante do cabedal, então não há chance nenhuma dela se movimentar ou gerar qualquer tipo de incômodo. E como ela é apenas uma camada de tecido, não há nenhum tipo de preenchimento de espuma, nada do tipo, a ideia aqui é aliviar peso e também facilitar a ventilação do calçado. O contraforte do Prime X Strong, ele não vai ter nenhum tipo de peça plástica, aqui toda a construção é feita com os fios, então a gente vai ter aqui uma região que vai ter assim, um pouquinho mais de rigidez que o restante do cabedal, mas ainda assim ela chega a ser um pouquinho mais maleável, então não vai gerar nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de incômodo e ela vai ter um formato mais arredondado justamente para segurar o seu calcanhar no lugar. Como toda linha de zero, a gente vai ter aquela barbatanazinha na região do extremo do contraforte, que nada mais é do que um detalhe estético. E o interior do tênis também é padrão, linha de zero, não vamos ter aqui grandes luxos, grandes confortos, porque a ideia aqui é performance, então a gente vai ter pequenas quantidades de espuma apenas nas laterais e no restante é sim um cabedal um pouquinho mais seco, pensado em desempenho. Bom, o visual do tênis é bem diferentão, temos aqui várias cores combinadas, azul, preto, branco, vermelho, mas não vamos ter nenhum tipo de detalhe refletivo que ajudaria aos corredores e corredoras que vão fazer os seus treinos durante a noite, então seria um recurso de segurança que infelizmente não está presente no Prime X Strong 2. A forma aqui é um pouquinho controversa, por quê? Apesar dele utilizar a mesma forma de toda a linha, a de zero, esse cabedal Strong Adidas costuma fazer com um pouquinho mais de volume, já que não temos nada de elasticidade. Então eu vi pessoas que conseguiram utilizar o tênis no seu tamanho casual, enquanto outras tiveram que ir para um número maior, como é padrão nos tênis de Corrida Adidas. O ideal seria, logicamente, você poder provar o tênis e ver como fica melhor no seu pé, mas eu acho que vai ser mais ou menos 50-50 entre as pessoas que vão conseguir utilizar no tamanho casual e aquelas que vão precisar pegar um número maior. Bom, mas é na entressola que estão, logicamente, as grandes novidades desse tênis. Até a edição passada, ele utilizava os mesmos Energy Rods que a gente vê presente na linha Adios Pro, por exemplo. Só que agora, a Adidas resolveu revolucionar e utiliza duas placas de carbono, combinadas com três camadas da espuma Light Strike Pro, então é um verdadeiro sanduíche de elementos aqui, então a gente tem muita coisa acontecendo. Esse tênis, ele é feito para testar, logicamente, as tecnologias da Adidas, então ele nem se importa com o fato de ser proibido para utilização em competições oficiais, a ideia aqui é ir testando para ver o que funciona e o que não funciona. E aqui a gente tem uma combinação que também é muito diferente, nunca antes a gente tinha visto uma combinação tão grande de elementos na mesma entressola, e a diferença, logicamente, para a edição anterior é que agora as duas placas vão ser bipartidas, então ela começa como uma placa única e depois ela se divide em uma placa superior e uma inferior, tendo uma camadinha de espuma entre elas, com a ideia de justamente aumentar, maximizar o retorno de energia. Então sim, a ideia aqui é proporcionar uma corrida ainda mais fluida e ainda mais responsiva. Não sabemos ainda qual é a diferença real de desempenho, de ganho de desempenho, utilizando duas placas de carbono, quanto apenas uma, mas o que eu posso garantir para vocês, a sensação de corrida é absurdamente diferente nesse calçado aqui, é muito maluca, se tem pessoas que adoram o Prime X, consideram ele o seu tênis preferido para utilizar, até mesmo em maratonas, dada a quantidade de tecnologia e também de devolução de energia que esse calçado consegue proporcionar. A espuma utilizada aqui continua sendo o Light Strike Pro, que é a super espuma da Adidas, é um material de EVA mais resistente do que a maior parte das outras super espumas, então sim, tem uma boa durabilidade. E aqui a gente vai ter um drop de 6,5mm, sendo 50mm de altura no calcanhar e 43,5mm no antepé, ou seja, apenas no antepé ele já é mais alto do que o Adidas Pro 3, que é o tênis até então liberado para competições oficiais. Então sim, ele vai ter uma altura de entressola bem elevada, o que gerou bastante críticas com relação à estabilidade nas primeiras edições, mas agora ele está com a base um pouco mais larga, principalmente aqui na região do calcanhar, ela está até um pouco mais plana, justamente então para dar um pouquinho mais de suporte, mas ainda assim, não esperaria um grande nível de estabilidade no calçado com 50mm de altura de entressola. Isso aqui é uma maluquice, cara, é uma maluquice. E por contar com duas placas de fibra de carbono, a flexibilidade por aqui é zero. Você pode fazer a força que você quiser que esse tênis não flexiona. No entanto, ele vai ter esse formato arredondado, o que faz com que o tênis traga aquele movimento de alavanca. Então quando você carrega o antepé, o calcanhar levanta justamente para dar um pouquinho mais de eficiência. Então, tanto pelo fato dele não ser flexível, você acaba não sentindo tanto assim, demora um pouquinho para se acostumar, mas depois acho difícil você utilizar um tênis que não tem, então esse formato arredondado é muito gostoso, é muito fluido, é muito da hora. Bom, e no solado temos aqui uma quantidade bem grande da borracha Continental, que é a borracha de mais alto desempenho da Adidas. Ela vai ter aquele formato mais liso, no entanto, bem pegajoso. Essa borracha costuma segurar muito bem mesmo em pisos escorregadios. E aqui a gente vai ter até uma camada um pouquinho mais grossa do que a gente vê, por exemplo, na linha Adios Pro e também na linha Takumi 100. Então acho sim que vai ser um solado que vai ter um ótimo desempenho em qualquer tipo de superfície e ainda assim vai durar um pouco mais. No entanto, ele acabou ganhando alguns quilinhos aí, alguns gramas. Então vem comigo conferir aqui na nossa amiga balança. O Adidas Adzero Prime X2 está pesando 309 gramas no tamanho 41. Sim, ele ficou mais pesado que as suas edições anteriores, o que logicamente desagrada os corredores que querem os calçados cada vez mais leves. Então ele vai ser uma opção para a utilização, tanto em treinos quanto em provas, desde que você não se incomode em ter o calçado um pouquinho mais pesado. Alguns corredores até mesmo preferem o Prime X, mesmo sabendo que ele é um pouquinho mais pesado que o Adios Pro 3. E sim, vai ser um calçado mais leve, porém com um pouco menos de tecnologia. Acho até que seria interessante fazer um comparativo entre esses dois. Me diga aí se vocês querem ver esse comparativo aqui nos comentários. O Adidas Adzero Prime X2 está presente dos tamanhos 34 até o 45 masculino. No entanto, no momento da gravação desse vídeo, ele está praticamente esgotado lá no site da Adidas. Mas sim, é possível que tenha reposição, novas cores chegando muito em breve. E o preço de lançamento é de R$ 2.199,99. Ele é o segundo tênis mais caro da Adidas. Logicamente, ele vai perder para o Adios Pro Evoan, que é um tênis de R$ 4.000. Então, no momento, ele é sim um tênis bem caro. Então, não vai ser acessível para a maior parte das pessoas, muito embora esteja esgotado. Então, pelo visto, a procura foi bem grande. E, logicamente, nós vamos testar e trazer o review completinho para vocês das nossas impressões sobre esse modelo que é assim tão diferente. E me diga aí, você teria um tênis proibidão? Conta aí nos comentários, estou bem curioso para saber a tua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Este é novo por aqui, te inscreve no canal Tênis Certo, pois tem vídeo sobre tênis de corrida todos os dias. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valorizada, e até a próxima!